Seja bem-vindos ao canal. Lucas Neto mostra o quartinho do Luke. Filho da minha vida! Oi! Tá brincando no seu murinho de velcro? É, filho? Vem cá. Papai hoje é todo seu, né? Olha o quarto, até que tá arrumadinho, né? O quarto dele é do Aventureiro Azul. Olha, e tem uma árvore. Bebejinho! Olha quem apareceu. Pra pegar o fone da mamãe. Só não bota na boca. Ei, na boca não. Na boca não. Na boca não. Não, tá de franjinha agora, igual a Gi. Igual a tia. Ih, bateu a cabeça. Boa, moleque. Boa, moleque. Não chorou. Não chorou. Achei que ele tinha batido aqui, ó. Porque aqui tem uma madeira. Achei que ele tinha batido o queixo aqui. É, galera. Coração vai na boca, né? Vocês entendem. Vocês aí que são mães e pais entendem, né? Oh! Manda beijo. Tchau, tchau. Fale, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.